Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de Ani e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre esse nome. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado do nome Ani Ani, significa cheia de graça, graciosa. Um nome lindo, delicado e que já nasce como um termo afetivo para meninas registradas com ele, Ani é uma variante inglesa do nome Ana. A origem destes nomes é o hebraico Hana, que chegou até o português através do latim Ana. Todos estes nomes, assim como as suas variantes, apresentam os preciosos significados de cheia de graça e graciosa. Trata-se de um bonito nome feminino. Sua beleza decorre principalmente do fato de refletir dádiva ou bênção divina. Isso porque graça representa uma condição oferecida por Deus para alcançar a salvação. Popularidade do nome Ani Atualmente, o nome Ani pode ser encontrado com maior quantidade de registros na República Democrática do Congo, no Brasil e na Venezuela. Entre as variantes mais populares do nome Ani encontradas no Brasil, estão Ana, Ana e Ani. Origem do nome Ani. Origem, inglesa. E você, quer saber qual o significado do seu nome? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.